A outra é a igreja, e a igreja é uma comunhão de famílias, então isso é o que Deus criou e Deus sempre usou as famílias para fazer aquilo e para cumprir os seus propósitos nessa terra, quando Deus vai salvar a terra do mundo perverso, no tempo de Noé, Deus usa uma família, quando o Senhor ali no Éden, cria Adão e Ele olha e diz, bom, é necessário uma auxiliadora, depois vem filhos e estabelece para cumprir o propósito dEle, de pessoas que adorassem a Ele, colocando no coração de uma família, também quando Ele vai libertar o povo do Egito, Ele usa uma família, Moisés, sua esposa, inclusive um sogro que o ajudava, o instruía com mais sabedoria, com maturidade para que Ele pudesse conduzir o povo, dando conselhos a eles, e família é bênção de Deus, para mim e para a sua vida, amém? Então família é um projeto de Deus, em Gênesis 12, Deus diz assim para Abraão, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, amém? que a sua família seja abençoada, Paulo depois vai trazer um pouquinho de clareza sobre isso, dizendo que essa bênção pela fé, passa para Cristo e Cristo para nós, por isso nós estamos também debaixo dessa bênção que Deus prometeu a Abraão, Abraão foi um homem muito, muito, muito abençoado, mas vejam que de tudo que ele foi abençoado, o que Deus promete que seria feito através dele, seria uma bênção para a família mas nós sabemos e vemos em dias de hoje, o quanto tudo isso, dessas bênçãos, dessas famílias, nós vemos o quanto de dificuldade existem, o quanto de situações contaminam os lares, o quanto de dificuldade toca a casa de muitas pessoas e muitas vezes as nossas casas, e aí aquela frase né, que a gente as vezes tem até estampada lá na porta, lar doce lar, já não é mais uma verdade, não é uma realidade para muitas gentes, lares né, de abandono, onde o abuso impera, traições mas, casamentos fortes, e Satanás tem agido muito contra os casamentos famílias fortes estruturadas, igrejas fortes, e uma sociedade redimida amém? casamentos fortes, famílias fortes, igreja forte, sociedade redimida esse é o projeto de Deus, e esse projeto de Deus é tão sério que Jesus disse assim para os discípulos, mas nem todos serão escolhidos para isso quando eles estão questionando sobre o divórcio, Jesus vai e depois a sós com eles, Pedro, acho que é Pedro que questiona e diz, mas então é impossível, aí Jesus diz então, é possível para aqueles que Deus escolheu, e as vezes a gente se sente fraco, para lidar com algumas situações, mas saiba que, se você foi colocado em família, é porque Deus te escolheu e se Ele te escolheu, é porque Ele te capacitou para fazer isso e nós precisamos voltar a crer, nas promessas de Deus acerca das nossas famílias cada um de nós tem um propósito, cada um de nós veio em uma família, e Deus pretende que a gente forme famílias, por isso quando você recebe da graça, da palavra de Deus você está se fortalecendo no seu espírito, para quê? para que você consiga abençoar a sua família e sabe o que tem acontecido? Satanás de alguma forma tem com as ideologias, nos roubando o anseio por vivermos e termos famílias, haja vista os modelos de combinações que nós temos aí hoje, começando a acontecer casais que moram juntos, mas que dormem em quartos separados ou que vivem em casas separadas famílias onde é desestruturadas e tudo isso é um anseio de Satanás para quê? para destruir as nossas vidas e se Satanás age na família Deus não alcança os seus propósitos na terra porque veja o que a palavra nos mostra sempre que Deus fez algo, foi através de uma família o primeiro milagre de Jesus relatado na terra é nenhum casamento estabelecendo uma família então, nós precisamos abrir os olhos para isso e o tema da palavra de hoje Deus ama a sua família repete comigo, Deus ama a minha foi na hora errada né mas o Senhor ontem, eu escrevendo isso aqui Deus colocou uma declaração no meu coração eu gostaria que a gente fizesse ela agora vamos dizer assim, Deus ama Deus ama a minha família e Ele deu um integrante da sua família por amor a minha família e Ele fez isto para que hoje nós sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus porém não somente para mim mas também para os meus porque Ele não ama somente a mim mas Ele ama a minha família e para a gente entender bem isso 1 Timóteo 5,8 diz assim se alguém não cuida dos seus e especialmente dos de sua própria família em outras versões vai dizer de sua própria casa negou a fé e é pior do que um descrente esse é um texto muito forte de instrução acerca da nossa responsabilidade acerca das nossas famílias e aqui Paulo está trabalhando dois contextos um contexto é o da ajuda natural que Ele está falando das viúvas e as viúvas Ele dá uma instrução a responsabilidade de cuidar das viúvas é da família e se a família ou não existe uma família para cuidar dessa viúva então a responsabilidade é da igreja mas nós sabemos que em Cristo Jesus há uma nova realidade então o cuidar desta família o cuidar dos seus já não é só mais no âmbito natural já não é só mais de pão e Jesus disse nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus das escrituras de Deus então esse cuidado se estende a salvação esse cuidado se estende a que nós tenhamos atenção em cuidar dos nossos porque se não cuidamos dos nossos a Bíblia está declarando nós somos pior do que o incrédulo e Jesus vai dizer uma coisa que é às vezes a mais sabedoria a mais inteligência para os que estão no mundo para os que estão no reino de Deus nós não podemos perder como a palavra também diz sobre o homem valente nós não podemos ganhar o mundo e perder a nossa casa só que aqui tem uma extensão dessa palavra a primeira vez que a palavra família aparece na Bíblia em Gênesis 10 mas todo o contexto bíblico ora traz a palavra família mas ora traz uma outra palavra que é a palavra casa e aqui diz o seguinte é especialmente os de sua própria casa em algumas versões e casa não é somente o que nós conhecemos hoje como família nuclear a família pai, mãe, filhos é também a parentela inclusive quando nós estamos entre os nossos como filhos aquela é a nossa família depois quando nós casamos a nossa família passa a ser nossa esposa e depois nossos filhos aquela é a nossa família e as outras pessoas como pais mães passam a ser nossos familiares e além disso os nossos parentes e casa engloba tudo isso e não só casa também inclui os servos antigamente as casas e ainda hoje para quem tem condição inclui as pessoas que trabalham que trabalhavam lá porque vocês sabem na época do velho testamento os servos eram pessoas que viviam na casa não eram contratados trabalhadores como hoje eram pessoas que eram compradas ou alugadas o seu trabalho para que vivessem naquela terra naquela casa então o que Paulo está dizendo aqui depois vocês vão ver Paulo falando ali com não lembro se é com Filemon na carta de Filemon ele vai dizer o seguinte olha cuida deste que é da tua casa ele está falando uma boa dica de nome para o seu filho de um cara chamado Onesíforo e aí Anne já escolheu? imagina o apelido dele como seria então veja que tem um contexto mais amplo aqui de falar sim da responsabilidade para com os nossos filhos e essa é a prioridade mas tem uma responsabilidade sobre nós de que vai até a nossa casa e casa nesse conceito ampliado Deus ama a nossa família e um outro alinhamento que eu gostaria de fazer aqui desse de parente familiares família eu gostaria de pôr um outro que é quem é autoridade na sua casa quem é autoridade no seu lar é verdade a autoridade das nossas casas é aquele que recebeu a graça de Cristo primeiro se você esposa está aqui e o seu marido não é salvo é você quem é autoridade na sua casa não é o seu marido a Bíblia diz que a mulher santifica e edifica o marido essa é uma responsabilidade eu falo das mulheres porque normalmente esse é o contexto mais comum onde as mulheres normalmente são salvas antes então você é a autoridade daquela casa e tudo isso é muito importante para o que nós vamos entrar um pouquinho mais aqui todo este cenário revela para nós uma guerra então nós estamos em guerra satanás a primeiro e quando ele entra ele entra com uma mensagem ideológica na mente de uma família e é isso que ele vem fazer hoje é isso que ele está fazendo hoje e nós vemos dias difíceis vemos maridos que não entendem com as esposas esposas que não entendem com os maridos como foi dito por próprio Jesus pais contra filhos filhos contra pais gerros contra sogras noras contra sogras e assim tudo isso ia acontecer e nós estamos vendo isso nesses dias há uma profecia onde nos últimos dias o coração dos pais se voltariam para os filhos e dos filhos se voltariam para os pais e toda a terra seria sarada veja que Deus estabelece um princípio e esse princípio está vindo por meio de onde? da família um volta para o outro outro volta para um porque? porque ele está falando ali de gerações uma geração abençoando a outra a próxima geração famílias endividadas que se agridem brigam o tempo todo drogas álcool destruindo famílias vícios de tudo que é jeito existe um vício que tinha diminuído e hoje ele tem voltado que é o vício por jogos muitas pessoas se viciando em jogos novamente mas Deus deseja libertar a sua família amém e ele tem uma promessa e você precisa crer nisso e tomar isso hoje como herança de Deus para nossas vidas e saiba que o que você pode estar passando hoje é um tempo e vai passar em nome de Jesus vai passar mas nós precisamos nos posicionar o papel mais importante de um pai de uma mãe é trazer segurança para o seu lar é trazer sustento é trazer instrução é trazer conforto mas mais do que isso é trazer para o seu lar a presença de Deus para que essa casa seja estabelecida para que essa casa seja restaurada e eu quero ler aqui e passar com a gente aqui por três histórias que a gente muito conhece mas eu queria que nós abríssemos aí antes em Efésios 6 2 Efésios 6 12 Efésios 6 12 vai dizer assim pois a nossa luta não é contra seres humanos mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais isso nós vemos que no dia de hoje aparentemente essa realidade tem sido pouco falada esse contexto de que existe um mundo um mundo das trevas um mundo espiritual agindo parece que ele tem sido assim meio que minimizado deixado de lado e o foco do que eu quero trazer aqui hoje é que a gente possa olhar na revelação da palavra de Deus que não porque às vezes nós não vemos mais aqui pessoas endemoniadas e toda uma gritaria e todo um sai em nome de Jesus fica parecendo que não tem mais essas coisas mas sim elas estão aí e a palavra está revelando Paulo está dizendo pra nós ali numa carta inclusive não sei se vocês lembram mas Efésios 6 vai falar sobre pais instruam seus filhos filhos obedeçam seus pais passa um tempo algum pouquinho ali oito versículos ele diz nossa luta não é contra carne e sangue mas sim contra principados e potestades igreja isso é real e eu gostaria que você abrisse os olhos pra isso porque muitas vezes você está na sua casa brigando lutando com muitas questões e você esqueceu essa realidade espiritual e passou a olhar somente pro carnal e aí você entra em crise entra em brigas em discussões e não é ali onde está a nossa guerra a nossa guerra está em Cristo Jesus contra principados e potestades e atos 16 27 vai contar uma história muito conhecida de nós Paulo e Silas estão ali foram presos eles estão na prisão e eles estão ali orando eles estão ali clamando eles estão ali cantando ao Senhor mesmo diante de uma prisão e talvez seja assim que nós muitas vezes nos sintamos talvez seja assim que você esteja numa espécie de prisão e ali continua clamando adorando orando a Deus em algum momento as trevas se rompem e aí atos 16 27 vai dizer assim quando o carcereiro acordou viu as portas da prisão escancaradas imaginando que os prisioneiros haviam escapado puxou a espada para se matar Paulo porém gritou não se mate estamos todos aqui o carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas então ele os levou para fora e perguntou senhores o que devo fazer para ser salvo eles responderam creia no senhor Jesus e você e sua família serão salvos então pregaram a palavra do senhor a ele e a toda sua família mesmo sendo tarde da noite o carcereiro cuidou deles e lavou as suas feridas em seguida ele e todos os seus foram batizados depois levou-os para sua casa e lhe serviu uma refeição e toda sua família se alegrou porque creram no senhor creram em Deus quando a presença de Deus chega a necessidade de luz aquele homem ele encontrou e vocês veem que aqui ele diz tragam luz ele sabia que algo estava acontecendo e nós podemos ver que tem todo um contexto aqui eles estavam em uma prisão havia ali um homem responsável por guardar aquela prisão a quem recebe aqui não sabemos o nome dele mas recebe o título de carcereiro e muitas famílias estão assim sendo aprisionadas sendo manipuladas muitas famílias vivendo em trevas longe da luz mas quando Paulo e Silas trazem ali um clamor do Senhor rompem aquele contexto rompem aquele cenário com a graça de Cristo aquele carcereiro acorda e diz tragam me luz e depois que essa luz chega ele consegue ver o que estava acontecendo e aí ele pode acessar o que a libertação então nós precisamos ser assim como Paulo e Silas que dão a oportunidade para que as nossas famílias encontrem a luz que elas vejam o Cristo através de nós e sejam salvas sejam libertas e sabe o que eu aprendo aqui com essa história que quando a luz chega as trevas saem e até aquele que prende é liberto sabe o que Deus falou ao meu coração que até o seu marido que está ali no álcool quando a luz chega ele será liberto e até o dono do bar será salvo até o carcereiro será salvo até aquele que prende a gente nas trevas será liberto porque Deus usa homens e mulheres e o diabo usa homens e mulheres para serem canais de trevas de prisão para as nossas vidas Deus preparou salvação para o filho que está perdido para o homem que está nas trevas e o que qual é a instrução de Deus para as nossas vidas creia talvez você deixou de crer talvez você olhe e diga assim tem jeito mais não isso aí e esquece já estou cansado ó mas Deus está trazendo aqui uma palavra para você dizendo volte a crer Deus ama a sua casa e quer salvá-la quer libertá-la e Deus quer usar você é você quem é a luz e a Bíblia diz a luz vai brilhando cada dia mais até chegar o dia perfeito onde não haverá mais trevas você carrega essa luz você é livre em Cristo e só os livres podem libertar aquele carcereiro só pode libertar a sua família depois que ele foi liberto só que muitas vezes a gente enxergando no natural nós achamos que nós também estamos presos mas sabe o que aconteceu depois Paulo e Silas preso o carcereiro liberto e Paulo e Silas volta para prisão eles estavam livres e voltam para prisão mas eles já eram livres não é essa prisão que os prendia o carcereiro estava para o lado de fora e se achava livre mas estava preso Paulo e Silas preso estava livre porque as grades não eram um problema para eles porque eles estavam ali para um propósito para salvar uma família Deus ama sua família e você precisa voltar a crer que Deus vai te usar para salvá-la e para libertá-la não vamos negligenciar existe é Colossenses 2 14 se eu não me engano vai dizer está aberto aqui 2 14 diz assim ele cancelou o registro de acusações contra nós removendo pregando na cruz desse modo despojou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente aos vencê-los na cruz a bíblia disse Paulo nos disse aqui através do espírito santo que a nossa luta não é contra a carne e sangue e aqui em Colossenses o mesmo Paulo vai dizer olha só o que aconteceu ele despojou na cruz todos os principados e potestades há uma ação do diabo para corromper as nossas famílias para acabar com as nossas famílias para prendê-las em tudo aquilo que distancia elas de Deus mas a luz hoje vai entrar na sua casa em nome de Jesus existe uma outra história também muito conhecida que é quando Davi ele está ali lutando é junto com os filisteus e Davi quando volta para Ziclag ele vai e vê que a sua família foi levada embora não só a sua mas a de todos e aqui dentre muitas coisas que nós podemos aprender eu quero que a gente se atente novamente para esse contexto espiritual que está acontecendo um contexto onde nós focamos naquilo que está materialmente acontecendo e esquecemos do plano de Satanás por trás de tudo isso Davi ele estava aquela família estava num certo local qual é esse local o local chamado Ziclag Ziclag significa serpente sinuosa lugar de solo infértil então vemos que Davi tinha deixado a sua família num lugar de influência num lugar onde nada prospera num lugar de solo infértil e Davi ele sai com seu exército deixa sua casa desguarnecida e vai lutar para um exército mas olha só Davi lutando para um exército qual exército que Davi está lutando vocês sabem Davi está lutando pelo exército dos filisteus e contra quem Davi está lutando contra o exército de Israel percebam o que está acontecendo Davi lutando contra os escolhidos de Deus servindo ao povo filisteu e o povo filisteu adorava muitos deuses e era governado por um deus chamado Dagon havia ali um principado sobre aquela nação então veja que Davi está debaixo de uma influência naquele momento porque ele precisava salvar a sua vida com o seu exército e ele abandona sua família num lugar e vai servir a outros deuses eu não sei se vocês se lembram mas quando Sansão é morto Sansão é morto no templo de Dagon e Sansão ele não teve esposa e nem filhos porque Dagon é o deus da fertilidade mas não então vejam que Davi está ali lutando agora quem rouba a família de Davi quem rouba a família de Davi dos seus homens é outra nação que são os amalequitas eu não sei se vocês sabem mas quando o povo de Israel sai do Egito a primeira nação que combate com eles a primeira nação que vem para destruir os escolhidos de Deus são os amalequitas quanto lembram da passagem quando Moisés estava com a mão erguida Josué prevalecia quando Moisés baixava as mãos Josué não prevalecia entendo igreja veja o que Paulo está dizendo a nossa luta não é contra carne e sangue mas contra principados e potestades quando Davi volta daquela batalha vê o seu povo ali somente os homens e as mulheres foram levadas com seus filhos eles choram e o povo o próprio povo quer apedrejar Davi e Davi sabendo na misericórdia de Deus vai até Deus ora ele e Deus diz vá que eu vou te restaurar a sua casa pela misericórdia de Deus aquela casa é salva aquela casa é restaurada tanto que Deus diz numa batalha que Josué tem ele declara em êxodo 17 14 diz assim depois o senhor disse a Moisés escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu veja que quem rouba a família de Davi e a família dos seus homens é um povo que vai adentrar ao lugar de esquecimento e talvez é assim que você esteja talvez você já esqueceu dos seus e sabe e aqui é uma lição para nós que servimos ao senhor muitas vezes nós estamos como Davi acreditando que estamos nas melhores batalhas e perdendo as nossas famílias porque abandonamos ela numa terra infértil e elas serão levadas para o lugar do esquecimento vejam como as trevas vai agindo essa realidade espiritual que nos toca e que as vezes nós já estamos cegos a elas aí quando você olha uma situação quando você olha uma agressão quando você olha um abuso a primeira coisa que você vê é aquilo mas saiba que aquilo está debaixo de uma influência e nós precisamos orar nós precisamos clamar nós precisamos como o Paulo instruiu dizer nós precisamos crer para que nós e nossa casa sejamos salvos e não sejamos como os incrédulos e a última história que eu quero compartilhar com vocês para a gente orar é a que está em Josué Josué 24 15 muito conhecido de vocês Josué 24 15 diz assim se porém não agrada a vocês servir ao Senhor escolham hoje a quem irão servir se aos deuses de que seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo mas eu e a minha família serviremos ao Senhor amém quantos aqui creem que você e sua casa servirá ao Senhor amém mas olha só novamente o que Josué está trazendo para o povo olha como essa realidade era muito presente para nós ela aparentemente não é tão presente mas naquele momento ela era uma realidade tão física tão natural tão óbvia que era incontestável o que Josué estava dizendo a gente sempre pega essa parte do versículo e diz eu e minha casa serviremos ao Senhor mas percebam que Josué está dizendo ó escolham a que deuses vocês servirão não tem lugar neutro ou você está servindo ao Senhor ou você está servindo a algum outro Deus é o Deus do esquecimento é o Deus da infertilidade é o Deus da idolatria e eu fui olhar quem são esses deuses que Josué está falando os deuses dos amorreus que seus pais serviam um desses deuses era Baal e Baal é um deus muito conhecido por nós porque ele está ali em toda a história de Elias e Baal era servido por Acabe Acabe casado casado com Jezabel Jezabel vai aparecer em Apocalipse como aquela que destrói os filhos de Deus como aquelas que perseguem os filhos de Deus e Jezabel é o principado que está sobre Sodoma e Gomorra sobre Babilônia e tudo isso está acontecendo nesse cenário é isso que Josué está querendo dizer aqui só que eu não sei se vocês se lembram mas a luta de Jezabel que servia a Baal contra Elias tinha um propósito quando a profecia que há em Amalaquias acerca de Elias é o que? restaurarei os filhos aos pais e aos pais aos filhos mas o que que Jezabel procurava? Jezabel procurava a cabeça de Elias para instaurar o seu governo para instaurar a sua governança e é o que acontece conosco hoje hoje os governos estão trabalhando com ideologias para quê? para destronar o Cristo de nós das nossas mentes dos nossos corações a Bíblia vai nos dizer lá em Números que nós devemos é encucar nas nossas crianças nas suas frontes e nas suas mãos a palavra de Deus quando nós vemos lá em Apocalipse tirando toda a questão teológica aqui quando fala do sinal da besta e quando fala das marcas aonde? na sua fronte e nas suas mãos cabeça fala de governo fala de mente fala de clareza fala de compreensão mão fala de ação fala do que se vai fazer fala de como nós vamos nos movimentar e eu não sei também se vocês se lembram mas o espírito em que vem João Batista é qual o espírito? o espírito de Elias e o que acontece com João Batista? a cabeça vai embora uma cena onde os filisteus estão ali eles levam a arca de Deus e eles colocam a arca de Deus aonde? no lugar do Deus Dagon passa uma noite aquele Deus Dagon ele cai e tem três pedaços espalhados quais três pedaços são? o corpo a cabeça e o braço a cabeça e a mão é assim que Satanás quer roubar os nossos filhos quer roubar as nossas famílias e nós precisamos crer e orar há trevas influenciando as nossas casas há trevas querendo roubar as nossas casas então é isso que Josué está dizendo Josué está dizendo para ele ó vocês tem que decidir hoje a quem vocês vão servir não tem como decidir nada não tem como não servir a ninguém ou vocês escolhem servir a Deus o Senhor dos exércitos o Deus do Cristo Jesus ou vocês vão servir aos outros deuses e nós sabemos que o povo disse com a boca serviremos ao Senhor mas nós sabemos que eles não serviram porque depois precisou Deus levantar juízes e aí vem Sansão vem Jefté inclusive Jefté não sei se vocês sabem da história de Jefté mas Jefté faz uma promessa para Deus um voto com Deus ele diz assim Deus se o Senhor me vencer a batalha a primeira pessoa que quando eu abrir a porta eu ver eu sacrificarei ao Senhor olha que ignorância desse homem ele vence a batalha Deus coloca nas mãos dele o exército inimigo quando ele abre a porta a primeira pessoa que ele vê é quem? a sua filha ainda nas batalhas Satanás roubando as famílias não podemos ganhar o mundo e perder a nossa casa nós precisamos crer nisso um outro Deus um outro Deus que nós nós não um outro Deus que aparece ali que é um Deus que Josué está citando como Deus dos Amorreus que os seus pais serviram é um Deus chamado Astarote uma deusa sabe qual é a instrução de Satanás para ela? tirar a invisibilidade do homem roubar a masculinidade e é assim lembram quando Jesus fala da parábola do valente se o valente guardar a sua casa então ali ele prevalece se ele não estiver atento então o outro ladrão entra e rouba não sejamos como aqueles que estão dispersos aqueles que estão alheios ao que está acontecendo no reino e no mundo das trevas nós precisamos estar posicionados Jesus Jesus também disse falando de si mesmo quando ele disse ferirão o pastor e dispersarão o seu povo a sua casa e se eu não me engano isso também está lá em Oseias quando ferem o pastor profetizando acerca de Jesus e Jesus fala quando o homem é roubado toda a casa é roubada mas Deus te deu autoridade Deus colocou isso nas suas mãos amém igreja quantos estão entendendo que o senhor está falando ao nosso espírito hoje e eu não sei também se vocês sabem mas Salomão o homem mais próspero que já existiu no final de sua vida ele foi servir a quem a essa deusa Astarote e se perverteu com muitas mulheres e só uma curiosidade Astarote é a deusa do tarô quanto a mim eu e minha casa serviremos ao senhor amém amém Deus criou o mundo através da família Deus salvou o mundo usando uma família libertou o povo através de uma família salvou eu e você a partir de uma família amém que o senhor ministra o seu coração que você não seja cego a essa realidade espiritual quando nós estamos falando de que a nossa luta não é contra a carne e sangue creia isso é uma verdade pra nós ela parece distante porque nós não falamos muito sobre isso mas isso até que o dia de Cristo chegue isso é uma verdade para nós e nós precisamos nos atentar na semana passada enquanto o pastor Adil suministrava o senhor colocou no meu coração que nós pra nós orarmos pelas crianças por isso elas vão voltar aqui nós vamos orar por elas mas o senhor deu uma palavra específica pra nós orarmos pra que elas sejam libertas eu confesso que não entendi bem até agora também não entendo bem o que isso significa mas se Deus disse a gente faz amém nós vamos orar mas eu quero que você também talvez a sua casa esteja em trevas e talvez você já fez muitas coisas existem muitas ações acontecendo e satanás deseja roubá-los satanás deseja que você desacredite mas saiba a sua luta inicialmente não é contra não é contra carne e sangue mas é contra principados e postestades há demônios influenciando nações povos famílias e nós vamos orar aqui hoje e pelo poder do Espírito Santo o Espírito Santo vai tirar a sua venda vai tirar os seus olhos e você vai ver isto que nós estamos falando aqui hoje acontecendo na sua casa onde essa palavra de que você e sua casa servirá ao Senhor não vai ser só da boca pra fora vai ser uma realidade no Espírito amém vamos ficar de pé vamos orar vamos clamar ao Senhor amém e nós sabemos que sempre que Satanás intentou contra a família era pra atingir a próxima geração porque Deus sempre prometeu uma geração mais fortalecida mais esclarecida mais espiritual do que anterior por isso nós vamos orar e creio no que o Senhor nos instrui a fazer amém eu gostaria que os líderes dessa casa você pai que tem autoridade sobre essas crianças nós vamos orar e crer e clamar ao Senhor pra que Deus liberte elas de toda influência maligna de todo espírito das trevas que venha a tocá-las e depois nós vamos orar por você e pela sua casa amém igreja levante o clamor vamos orar por essas crianças vamos impor as mãos sobre elas se você pai você mãe quer estar aqui quer orar com seu filho quer declarar isso Josué se colocou debaixo de uma influência a influência do Espírito de Cristo declarando que serviria ao Senhor e é assim que nós queremos fazer aqui hoje Deus nós oramos nós às vezes não percebemos e não entendemos mas o Senhor o sabe o Senhor governa essa casa e o Senhor governa essas famílias Deus esses pais essas mães esses homens e mulheres que estão aqui e nós oramos hoje Senhor nós profetizamos salvação pra esta casa nós profetizamos salvação nós profetizamos libertação às vezes não sabemos que espíritos estão influenciando lá na escola que espírito está influenciando lá no condomínio Senhor nós não sabemos que principado que potestade está naquele lugar de influência que eles moram naquela rua sabe papai naquele lugar mas nós oramos protege nossos filhos protege nossas crianças no nome de Jesus liberta-os dessa influência livra o coração deles livra a mente deles tira Senhor 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 nós os protegemos nós declaramos que nós e nossa casa serviremos ao Senhor Senhor alcança aqueles que estão em casa você que está em casa impõe as mãos sobre os seus filhos e declare sobre isso talvez você olhe ao seu redor e veja muita gente drogada muita gente alcoolizada muita gente viciada esse é o espírito que está dominando aí e nós profetizamos seu filho não será atraído por estas coisas seu filho clamará e adorará ao Senhor seu filho declarará sempre que o Senhor é um Deus de poder e graça sobre a vida deles no nome de Jesus Deus oh Espírito Santo direciona revela o nosso coração o que o Senhor está fazendo nesta manhã oh Deus talvez pais aqui já perceberam seus filhos diferente e no nome de Jesus não tiveram discernimento para entender e para compreender mas que esta palavra de hoje possa trazer clareza tira o véu papai da nossa mente tira o véu dos nossos olhos para que os teus filhos sejam tocados Senhor liberta-os assim como nós oramos basta uma palavra assim como nós cantamos basta uma palavra Deus e eles serão curados eles serão livres eles não encontrarão as trevas mas eles prevalecerão sobre as trevas Deus em nome de Jesus assim como Jesus orou ali na oração de João 17 Senhor esse foi os que o Senhor me deste e nenhum será perdido em nome de Jesus nenhum será perdido oh Deus nós profetizamos sobre essas crianças nenhum deles será perdido para esse reino das trevas Senhor sabemos que Satanás impera neste momento mas nós sabemos que no reino de Deus que nós estamos inseridos Deus no momento devido na hora que elas discernirem o bem e o mal elas possam fazer a melhor escolha o teu espírito que já está nela prevaleça ainda mais sobre elas Deus em nome de Jesus nós oramos para que toda ideologia seja de gênero seja de família seja de governo seja de políticas no nome de Jesus que eles possam ter discernimento que eles possam ter clareza sobre o que o Senhor está fazendo na vida deles se Espírito Santo nós oramos também para que o Senhor cause neles uma ferida de amor de amor por ti que haja uma necessidade que haja um anseio nós sabemos que eles nasceram como um vazio e é um vazio Deus que cabe o Senhor por isso no nome de Jesus encha-os Espírito Santo que os pais as mães dessa casa as famílias dessa casa sabe Deus renovem a partir de hoje a sua autoridade renovem a partir de hoje a sua fé porque aqueles que creram Deus aqueles que creram o Senhor assim o fez o Senhor assim prevaleceu sobre eles em nome de Jesus e nós ordenamos Espírito maligno Espírito das trevas que influencia as nossas casas que se aproxima dos nossos lares nós profetizamos como homens como mulheres que são autoridades da sua casa nesta casa há valente e não há valente esquecido não há valente dormindo não há valente disperso há valentes que guardam suas casas oh Espírito Santo nós oramos nós declaramos e nós pedimos vem vem sobre nós vem sobre estas crianças papai em o nome de Jesus que eles cresçam no espírito de sabedoria e de revelação em o nome de Jesus e essa igreja e a igreja que eles construirão o inferno não prevalecerá contra elas como não prevalece contra nós Senhor em o nome de Jesus glorificamos ao Senhor Deus por estas vidas amém Jesus amém Senhor amém glória a Deus glórias a Ti Deus glórias a Ti Senhor aleluia amém Jesus amém eu estava no no dentista e o Luca estava com a camisa do São Paulo e enquanto eu estava ali no procedimento a a moça que estava cuidando das crianças cantando com ele né todo poderoso São Paulo aí ele disse assim não todo poderoso só Deus é esse é o clamor vai esse é o clamor que nós queremos que nossas crianças cresçam como Josué disse a quem servireis hoje e eu quero fazer mais uma oração para nós encerrarmos e essa oração você vai fazer aí e se você sabe que alguém está passando por uma necessidade eu quero que você saia do seu lugar e vá até essa pessoa e nós vamos orar uns com os outros porque a palavra diz em Tiago orais uns pelos outros para que seja curado para que seja liberto amém dirija essa pessoa e nós vamos orar também para que você que já é salvo possa transmitir essa salvação a sua casa para que tudo aquilo que encarcera o seu lar seja quebrado seja disperso no nome de Jesus amém Senhor nós oramos agora pelas famílias desta igreja nós já oramos pelas nossas crianças Deus mas nós sabemos que tem irmãos aqui que tem irmãs aqui que passam por dificuldades nos seus lares às vezes uma dificuldade de enfermidade e como nós vemos Jesus muitas vezes dizendo e curando pessoas e dizendo até hoje Satanás te prendia nesta prisão mas hoje você é liberta hoje você é liberto no nome de Jesus assim como a filha de Jairo que estava ali morta e a sua esposa incrédula mas o Senhor usou ali Jesus para ir até a casa de Jairo para que houvesse ali salvação em nome de Jesus quantas mensagens quantos exemplos nós temos e nós queremos nessa hora Deus orarmos uns pelos outros para que estas pessoas ao entrarem na sua casa carreguem até ali a salvação do Senhor a libertação do Senhor quando nós olharmos aos olhos de uns dos outros nós possamos compreender e ter clareza os espíritos que estão permeando aquele lugar para que a gente ore e rompa no mundo das trevas porque o Senhor Jesus já prevaleceu sobre esses principados e potestades sobre todo o reino que governa este mundo o Senhor já prevaleceu e nós sabemos que Satanás já está destruído em nome de Jesus nós sabemos o futuro dele por isso nós declaramos que ele não prevalecerá sobre o nosso lar por isso eu oro e profetizo maridos salvos filhos libertos redimidos crianças salvas naquelas casas parentes familiares família em nome de Jesus Senhor que o Senhor alcance hoje estas famílias e nós veremos em breve aqui um testemunho porque hoje há libertação nesta casa hoje o espírito de revelação o espírito de liberdade move este lugar através da tua palavra que como semente entra nos corações agora através da nossa fé assim como Paulo perguntou ali ao carcereiro o carcereiro perguntou a Paulo ele diz creia e será salvo tu e tua casa creia creia que Cristo pode libertar não importa quantos anos faça que ele está nas drogas não importa quanto tempo faça que ele está no álcool está no vício não importa quanto a sua filha está se prostituindo Deus vai entrar com salvação Deus vai curar Deus vai resgatar Deus vai salvar Deus vai batizar e Deus vai usar para a glória e honra dele nesta terra em o nome de Jesus Deus é assim que nós cremos em o nome de Jesus obrigado Espírito Santo por esta manhã por tudo que ocorreu aqui agora e nós sabemos que isso é esse é um tempo de congregação esse é um tempo onde nós nos fortalecemos uns aos outros onde a tua palavra vem para nos instruir nos edificar e nós mas nós sabemos que as nossas maiores lutas estão lá fora Senhor mas que nós saiamos daqui com o nosso coração fortalecido para que nós possamos ter revelação para que a semente da tua palavra cresça e faça em nós e frutifique e produza frutos e frutos que se multipliquem para outras famílias não só as nossas mas também para as outras em o nome de Jesus obrigado Senhor porque o amor do Pai a graça do Filho e o consolo do Espírito Santo seja sobre nós não só hoje mas para todos sempre até um dia onde nós estaremos contigo e não haverá choro pranto não haverá mais dor e ali nós nos alegraremos diante do Senhor e cearemos diante da tua mesa reunidos em nome de Jesus com a nossa casa com a nossa família que todo o povo de Deus que toda a igreja em o nome de Jesus que crê diga amém e amém